Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, 5, top 5 ações que pagam excelentes dividendos, tá certo? Nós vamos falar delas aqui. Seja sócio de empresas boas e receba dividendos. Carol, eu não gosto da bolsa de valores porque é cassino. Não é cassino, é porque tem gente que entra errado, faz errado, quer ganhar dinheiro rápido e se lasca. Aliás, esse jogo do tigrinho é uma desgraça isso daí, né, Renan? É uma perdição isso aí. Vai investir na bolsa, vai ser sócio de grandes empresas, sócia. Por quê? Você vai ganhar dinheiro, você vai lucrar, elas lucram e você ganha junto, você é sócio, sócia. Pelo amor de Deus, ô criatura, sai desse jogo do tigrinho, tá certo? Ou você ou alguém que você conhece. Por favor, ajuda a gente a espalhar essa mensagem. Então, pessoal, vamos lá, não é recomendação de compra, tá, turminha? A gente aqui traz, a gente faz um estudo completo. Por isso que a gente fala, né, Renan? Mais de seis horas montando um roteiro, não custa nada dar um like pra gente. Dá um like, viu, criatura? Você caiu de paraquedas. Você caiu de paraquedas, caiu aqui. Pô, gostei da menina, já fica aqui com a gente também. Vai lá e se inscreve no canal, se inscreve pra você ver os novos vídeos. Ativa o sininho, hein? Não esquece. Bom, turma, vamos falar da primeira empresa, redonda, né? Itaúsa. Pessoal, a Itaúsa é uma holding, ela é um guarda-chuva, que ela tem outras empresas. Ela tem a Ege Saneamento, ela tem a Alpagartes, que é da Havaiana, ela tem a CR Rodovias. Ela tem muita, mas muita empresa pra cuidar e vai aumentar, tá fazendo mais aquisição. Não dá pra brincar com o Setúbal. Se ele falou que quer 15 empresas, é porque ele vai buscar essas 5 empresas, né? É dono ali, controla uma boa parte do Itaú, que é um banco gigante. Ou seja, é uma empresa redonda. Eu fui a minha primeira empresa na carteira. Tem bastante diversificação, tá 47 anos na bolsa. Quer dizer, empresa, ótimos resultados, consolidada e continuamos tendo crescimento. Não tem jeito. Turma, vamos dar uma olhada aqui, a gente vê regiões aqui, né, onde ela tem receita. Brasil é a maioria, né? Total 2 bilhão, mas ela também tem ali, ó, Estados Unidos, Ásia e outros. Tá bom, turma? Vamos perguntar já, Renan? Não. Vamos já, compartilha aqui. Você investe na Itaúsa? Eu invisto na Itaúsa, eu tenho na carteira e tá lá. Inclusive, teve momentos aí que o pessoal tava vendendo e eu tava comprando. É a minha primeira empresa. Pô, eu sou sócia do Setúbal, meu amigo. Eu sei de tudo. Só que eu só não conheço, mas se quiser tomar um café com a gente aqui, também tá aberto pra casa. Eu não conheço, mas não tem amigo dele. Primeiro amigo, rapidinho. Pô, vira o brother. Brother. Segunda empresa. Banco também. Banco de potência. Tá investindo em tecnologia, tem o agro com ele. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Gente, o agro está no banco do Brasil. Fazendeiro tá lá. Não tem jeito. É muito forte. Banco vem mostrando lucro. Record. Vem mostrando dividendo atrás de dividendo. Excelente banco, né, pessoal? Paga dividendos regulares, que é importante, torna atraente. Os investidores gostam, né? E é o que eu falei. Mais de 60% dos clientes são do agronegócio. Preciso nem falar da grana que esses caras têm, né? Além disso, também possui operações nacionais e internacionais. Mas, olha lá, em países como Alemanha, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, Japão, China e outros. É grande. Não dá pra falar embaçado esse banco. E aí, pessoal? Banco do Brasil, né? Se você já investe, ainda vai receber 52 centavos por ação, que dá um dividendo de 1,95%. A data prevista do pagamento é 26 de novembro. Então, a próxima empresa é queridinha da minha carteira também. Queridinha da minha carteira, setor de eletricidade, setor perene. Acabou a luz. Dá um problema. Todo mundo quer ter eletricidade, turma. É aquela continha que chega embaixo e você vai pagar. Não tem jeito. Tá certo? Taesa, pessoal, previsibilidade de receita. É um setor que a gente utiliza mais. Tá no filé mignon do setor de energia elétrica, que é filé mignon ali, a transmissão. Tá certo? São mais de 13 mil quilômetros de linha de transmissão. E em diversas regiões do Brasil. Tá certo? Olha lá, pessoal. O lucro líquido tem se mantido robusto, que é importante. Uma margem de lucro também alta acima aí de 30%. Tá certo? Taesa, que é uma empresa previsível de seus negócios. Que é importantíssimo. Vamos lá, pessoal. Quero chamar atenção aqui pra algo pra você entender. Taesa 3, Taesa final 4, Taesa final 11. O que isso significa? Taesa final 4, toda empresa que tem final 4, turma, é preferência pra ganhar dividend. Final 3, você tem a preferência ali também de sugerir, de estar na assembleia fazendo o quê? Votação pro que você acha, o que você acha que tem que ter na empresa. Tá? E Taesa 11 é uma cestinha. Tem ações ordinárias, que é final 3, e ações preferenciais 4. É como se fosse uma cesta onde a gente tem os dois tipos ali de tipo 4, 3. Acho que, desculpa se eu não entendi, não me expliquei errado, mas acho que ficou claro aqui pra vocês. Turma, vamos lá, né? Taesa, seguinte, se você já investe, você vai receber ainda 0,41 por ação, que dá um dividendo de 1,19%, previsto a data 13 de 11 de 2024. Pessoal, tem uma empresa ainda, que tem muita gente comentando dela, porque você sabe que aqui no Brasil a gente tem 3 empresas de telecomunicações. Não são 4, né? Vivo, Tim, Claro e Oi. A Oi tem torcida organizada. Falou mal da Oi, você tá lascado. Tem gente que acredita. Pessoal, Oi, desculpa, eu não tenho carteira, não quero ter, mas tá barato, Carol, vai cair, eu vou comprar mais. Cuidado, tem empresa boa aí no mercado, você vai se enfiar nisso. A Oi é o Corinthians da Telefonia. Rapaz, a torcida do Corinthians vai vir aqui. Ó, pessoal, foi o Renan. Foi o Renan que falou do Corinthians, não fui eu, hein? É a Vivo, tá, pessoal? A Vivo que promete pagar mais dividendos, né? Ela é líder no setor de telecomunicações, tem forte presença no mercado brasileiro, com investimento em tecnologia, em expansão, tá sempre fazendo um potencial ali pra manter e aumentar dividendos, tá? E ela tem uma renda passiva através de dividendos, tem uma solidez financeira e tá investindo em tecnologia sempre. Tá bom, gente? Ela também tá listada na B3, né, das 33 empresas brasileiras, que ainda tem dividendos e juros sobre capital próprio. Então, se você investe na Vivo, ainda vai receber 0,57 centavos por ação, que dá um dividendo de 1,05%. Data prevista, atenção aqui, criatura, 27 de outubro, tá legal? Fica atento você aí que gosta de saber de dividendos, tá certo? E agora, a gente vai falar de quem? Redonda também, redondinha essa empresa. Sanepar, tá aí, é companhia de saneamento do Paraná. Pra mim, tá barata, não é recomendação. Essa empresa é de indicadores excelentes, mas tá lateralizada. Calma, pessoal. A gente teve um problema em 2020, 2021, tarifa não pode ser ajustada, problema de chuva. Tiveram a ideia de criar uma nuvem, Renan, criaram uma nuvem pra chover. Sempre isso foi demais. Pra ser que tecnologia almoçada é... Tem medo do Estado, mas, sabendo disso, né, tem gente que não gosta. Eu tenho o Sanepar na carteira. Tá certo, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui? Paga bons dividendos, né? Tem indicadores excelentes. E, pessoal, é o que eu falo. Tem outras empresas, mas sempre vai no filé mignon. Carol, eu tô começando. Criatura, não vai começar com aquelas ações que tá derrubada na bolsa perigosa, né? Vai nas ações mais peridas. Agora, eu também, pessoal, protejo o meu patrimônio. O que que quer dizer isso? Eu diversifico. Eu não deixo meu dinheiro só no Brasil. Eu invisto lá fora. Eu tenho empresas estrangeiras na minha carteira. Eu tenho ativos que me pagam em dólar, tá bom? Porque moeda mais forte, tô diversificando, tô põe nos Estados Unidos, tô ganhando em dólar. Ou seja, diversificando a moeda, o real. A gente sabe que, infelizmente, já trocou várias vezes o nome e tá apanhando, inclusive apanhando o peso argentino, viu, Renan? Só pra você saber. Então, ô turma, tem várias empresas que pagam ótimos dividendos lá fora. Tem Coca-Cola, tem Apple, Microsoft. É um mundo, é um supermercado gigante, tá? E tem ETFs, enfim. Tem REITs, que são uma espécie de fundos imobiliários. Tem excelentes empresas. Por exemplo, tem o IVV, que é um ETF, né? Que replica o índice ISP 500, composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, além de dividendos, ele ainda oferece uma exposição pra você em grandes empresas. Você só precisa ter uma conta internacional. Como assim, Carol? Hoje tá fácil pros brasileiros. Antigamente era muito difícil. Hoje você tem uma conta internacional, viu, criatura? Que você vai lá, abre, né, essa conta. Você vai ter uma conta internacional. Olha que chique, Renan. Internacional, é chique. Tá certo? E você vai fazer um PIX da sua conta Brasil. Sei lá, você usa um banco ou uma corretora. Você faz um PIX pra essa conta internacional, que cai em reais, porque lá você também tem uma agência e uma conta. Você faz o câmbio, porque cai em real você vai pra dólar. E aí, maravilha. Você já investe tranquilamente. Tá bom, pessoal? Eu invisto pela Nômade. Que, aliás, tá crescendo demais. É gigante. Tá crescendo cada vez mais. Eu confio. Eu deixo o dinheiro lá e nunca tive nenhum problema. Tá certo, pessoal? Tá certo, meu amor? Eu sempre falo. Sempre, Renan. Vou ao Brasil, que em vez de futuro agradece. Um beijo de luz e fiquem com Deus.